Caros irmãos e irmãs, o mistério pascal de Cristo constitui o centro, o coração, a alma da vida da Igreja. E ao longo desses dois mil anos, a Igreja sempre celebrou, tornou célebre esse mistério pascal por meio de ritos e de preces, organizando aquilo, estruturando aquilo que nós chamamos de divina ou sagrada liturgia. Esse mistério pascal é celebrado na liturgia em diversas modalidades. Nos sacramentos, cujo cume, ápice, ponto mais alto, mas também o fundamento de toda a vida cristã é a Eucaristia, cume e fonte, através dos sacramentais e também na liturgia das horas. A liturgia das horas é o modo concreto da Igreja responder ao desejo de Jesus Cristo, de que oremos sem cessar, como também seguindo o conselho do apóstolo, que devemos rezar em todos os tempos, elevando a Deus mãos santas. Para responder a esse apelo de oração contínua, constante, a Igreja começou a organizar um ciclo de oração que envolve toda a jornada, assinalando desde o começo até o fim do dia. Inicialmente, três horas marcavam concretamente essa vida de oração da Igreja. O ofício chamado de matinas, ou chamado de vigílias, celebrado de madrugada, antes do nascer do sol. Um ofício celebrado de manhãzinha, quando o sol vai nascendo, chamado de laudes. E um ofício celebrado no declinar do sol, chamado de vésperas. Entre essas horas, a partir do calendário horário descrito na Sagrada Escritura, ligados ao evento da salvação, a Igreja começou a celebrar outras três horas. Às nove da manhã, lembrando Pentecostes, ao meio-dia, fazendo memória de quando o Senhor foi preso, a cruz, a sua crucifixão. E às três da tarde, quando o Senhor, rendendo o seu Espírito ao Pai, expira e o comunica a nós na cruz, segundo a narrativa joanina. Assim, nós temos formado praticamente o primeiro ciclo, o primeiro grande ciclo. O ofício de vigílias, matinas, laudes, terça, nove horas, sexta, meio-dia, doa, três da tarde, e o ofício vespertino, ao cair da tarde. Depois, juntou-se a essas seis horas, uma sétima hora, a hora de completas, para quando os monges, ou nascem no ambiente monástico, para quando os monges se preparavam para dormir. Nesse ciclo, nós temos dois endereços, podemos dizer assim. Surgiu um ciclo das catedrais e um ciclo monástico. O ciclo das catedrais, cujo tema e cuja celebração girava a torno à presença do bispo, era caracterizado basicamente por ser um ofício muito solene, com muitos ministérios, o bispo, presbíteros, diáconos, leitores, acólitos, cantores, turiferários, etc. Um ofício também muito celebrado com ritos, procissões, cantos, etc. E o ofício monástico, um ofício com outra destinação, mas destinado à recitação completa do saltério. Em ambos os endereços, o coração é sempre, era sempre, é sempre, a recitação dos salmos. No ofício das catedrais, os salmos eram fixos, para que as pessoas pudessem decorar e cantar os salmos mais livremente. No ofício monástico, os salmos eram corridos, para poder rezar, num dia ou numa semana, os cento e cinquenta salmos. Com o período da monasticização das catedrais, os ofícios celebrados nesses ambientes se tornaram sempre mais parecidos com o ofício celebrado nos mosteiros pelos monges, deixando como primeiro sinal a ausência ou a não possibilidade de participação do povo a esses ofícios. Por duas razões básicas. Primeira língua, enquanto os monges continuavam a cantar em latim, com a melodia gregoriana difícil de ser executada por um grande grupo, pelo povo, as pessoas já não estavam mais falando latim e já não entendiam mais o latim. O segundo elemento, o número de horas. Enquanto as catedrais conservavam basicamente duas horas, manhã e tarde, cotidianamente, e nos domingos e solenidades, o ofício das vigílias, os monges rezavam às sete horas. O período de monasticização da liturgia das horas. Outro elemento de não pouca importância foi a sacerdotalização dos ministérios ordenados e a obrigatoriedade da celebração das horas, mesmo que individualmente. Isso assinalou, especialmente para o clero diocesano, o nascimento de um livro que resumiria toda a celebração do ofício, chamado de breviário, cujo objetivo era que o sacerdote tivesse à sua mão, de forma abreviada, todas as orações que ele precisava dizer ao longo da jornada. A tal ponto que a ideia ou o conceito de liturgia das horas, uma liturgia para celebrar, assinalar e santificar as horas do dia, foi reduzido à ideia de um livro a ser recitado a qualquer hora do dia. a ver e não é amplia de luz da hora do dia. A gente precisa ser como um livro para o dia.